Música Feriado! Coisa boa, meu de feriado, né? Todo mundo descansando, a gente aqui ralando, mas pra trazer muita coisa boa pra você, porque hoje o programa tá especial, tem quadro novo, né Bruno Fonseca? Tem quadro novo, tem prêmio, tem música, tem notícia, muito bom dia Manaus, bom dia 33 municípios que acompanham a programação da TV em Tempo, 15 de novembro, olha, quero dizer aqui que daqui a 10 dias é meu aniversário, e hoje nós estamos sob a direção de quem? Eduardo Asfora, que honra! Eduardo Asfora, hoje é nosso diretor! Tá emprestado só, tá só emprestado, ele quer dizer bem claramente isso, hein? Só tô emprestado por agora, nosso diretor executivo do Jornal em Tempo, muito obrigado aí por hoje estar junto com a gente, 10 horas e 57 minutinhos, hoje, Márcia, ela é mais tarde de folga, mas nós estamos aqui. Mas a gente tá aqui pra trazer muita coisa boa pra você, viu? Tem música, o pessoal do Art Music tá aqui com a gente ao vivo no estúdio hoje, pra trazer, ó, coisa boa, né Ricardo? Tem coisa boa, né? Pra trazer muita música e a gente vai dançar horrores aqui hoje, né Bruno? Com certeza, eu tô vendo eles aqui com os olhinhos brilhando, esse concurso. O pessoal já tá aqui atrás, viu gente? E você aqui tem revelado talentos, além de ter a fase de eliminatória, né Mariana? Mas aí, ó, só tem talento ali, ó, olha só, daqui a pouco a gente vai, os três vão contar aqui. Pra fazer um suspense, que daqui a pouco eles vão entrar ao vivo com a gente, trazendo só sucesso pra você. Olha, a gente quer que você ligue e participe desse programa de hoje, vamos fazer ter essa conexão direta, liga aí, ó, pro 3307-3951, 3307-3952, você liga, você participa, manda sua denúncia, a sua reivindicação aí da sua comunidade. E a nossa equipe vai lá no seu bairro, né, pra ver de perto a sua denúncia, e com certeza, graças a Deus, a gente tem conseguido aí ajudar muita gente em todas as zonas de Manaus, né Bruno? É verdade, olha, você também pode mandar a denúncia via WhatsApp no 994217147, a sua denúncia, manda sua foto também, né, quer aparecer aqui no programa da comunidade, quer ficar famoso, manda sua foto aqui pro nosso WhatsApp, né Mari? É isso mesmo, vamos aos destaques? Vamos aos destaques do programa de hoje, olha só. Hoje você vai conferir aqui no programa da comunidade, homem é morto a facadas na noite desta terça-feira, em Umbeco, na Vila da Prata, zona oeste de Manaus. A vítima estava em um bar com uma dupla de amigos e foi executada a caminho de casa depois de uma suposta discussão. E olha, a notícia do dia, gente, vários fetos são encontrados em um terreno, no Alvorada, zona centro-oeste da capital, a gente mostra os detalhes dessa coisa horrível, daqui a pouquinho ao vivo aqui no Agora. Olha, horrível mesmo, viu Mariana? E olha só, mulheres são presas ao tentar embarcar com 10 quilos de drogas no aeroporto de Manaus. As jovens tinham como destino a cidade de Guarulhos, em São Paulo. Mais um caso de droga apreendida no aeroporto aqui da cidade, né Mariana? Você vê as imagens aí na sua tela das drogas apreendidas. Muitas pessoas ainda tentam passar no aeroporto, que é complicado, né Bruno? Tenha lá o raio-x, o pessoal sabe que é complicado. E muitas vezes por pouco dinheiro acaba acabando a sua vida, sendo preso para levar a droga por nada. A gente vai mostrar. É uma nova rota do tráfico aqui, né Mari? E olha só, quem se dá mal são as mulas. As mulinhas ganham dinheirinho, pensam que vão ganhar dinheiro, mas são presas. Daqui a pouco isso aqui é destaque do programa da comunidade, não é mesmo, Mariana? Tem mais polícia. Bruno Fonseca, jovem, é morto a tiros na noite desta terça-feira, na cidade de Deus, lá na Zona Norte. Ele foi assassinado na frente do irmão por uma dupla de motoqueiros. Já pensou um negócio desse? Também na Zona Norte, moradores de condomínios reclamam das invasões. Áreas verdes estão sendo destruídas. Até outubro deste ano, foram registrados mais de 600 denúncias, Mariana. Isso é um caso, a gente vê as imagens aí, né? É uma coisa que tem se alastrado na nossa cidade, né? As áreas de invasões, as pessoas invadem os terrenos que são particulares, né? Chegam lá, desmatam, né? E simplesmente ocupam, né? E acaba virando bairro depois, né, Bruno? Isso é que é pior. E olha só, você sabe que o nosso Jornal em Tempo Impresso, agora é todo novo, todo reformulado para você. E a gente já confere aqui o destaque do Jornal em Tempo de hoje. Olha só, a polícia ganha reforço de 51 viaturas. Olha só que bacana. Dá para a gente dar um close aqui na câmera do Natal? Isso também é destaque no nosso programa hoje, né? Aí a manchete do Jornal em Tempo, que custa só 50 centavos e vem recheadinho de notícias, viu, Bruno? Olha, esse Jornal em Tempo aí, você deve... Posso mostrar aqui, ó? Posso dar uma folhada aqui, Mariana? Bora! Para quem está em casa, para a gente dar uma olhadinha. Eu já li ele todinho. Dá para mostrar aqui, Natal? Olha, é totalmente compacto, a gente abre aqui, ó. É facinho de ler, é gostoso de ler, não é aquela coisa chata que a gente vê nesses outros jornais por aí, ó. Olha só, vários destaques, várias editorias. Você pode conferir e estar em todas as bancas aqui da cidade por apenas 50 centavos. Aquele nosso Jornal em Tempo, grandão, que era muito bom também, agora está assim, ó. Desse jeitinho, bem bonitinho para você. Olha aqui, ó. Tem destaque também, ó. Presa dupla que roubou e espancou o idoso. A nossa equipe do Jornal em Tempo Impresso é totalmente qualificada para levar sempre a boa informação para você que acompanha sempre aqui o Em Tempo, viu? E informação é o que não vai faltar hoje no programa da Comunidade, que começa agora. E olha só, minha gente. Mariana, eu acho que vou passar aqui para trás de ti, hein? Posso passar? Vem, vem. Atenção, vou trocar. Bora trocar. Oi, é feriado, pode acontecer isso? Oi! Vem comigo aqui, Carlinho, vem comigo. Já começando com coisa boa? Já com prêmio? É feriado, né? Daqui a pouco é hora do almoço, meu amigo e minha amiga. Daqui a pouco é hora do almoço. E você sabe que aqui você ganha prêmio. E você quer almoçar bem? Eu adoro almoçar bem. Saudávelmente. Vem aqui comigo. Beijo do Bodô! Luz Carlinhos! Olha só o que eu tenho aqui. Eu quero. Tu quer? Eu quero mesmo. Olha, eu sei que aqui na nossa redação a Karina come lá. Jefferson Muniz também. Sempre vão lá pelo Ed Samor Natural. É, mano, o Jefferson Muniz voltou das férias. Voltou cheio de novidade. Ainda não me contou não, mas daqui a pouco eu quero saber, tá? Olha só, você vai ligar aqui pro nosso agora premiado. 3307-3950. Tá aí o endereço? Tá aí, aliás, o telefone tá aí, ó. 3307-3950. Ed Sabor Natural. Lugar de comida saudável. Liga. Você não vai dizer alô, né, Ricardinho? Vai dizer alô? Não, não mesmo. Você vai dizer é de sabor natural. Lugar de comida saudável. E olha, hoje tem a entrega também aqui lá das três elefantes. Da onde que eu tirei coração, hein? É o Eduardo Achora que tá falando aqui no meu ouvido. É o coração das noivas. É o coração das noivas, é verdade? É, todo o vestido de coração das noivas. É verdade. A gente já recebe aqui, Vanessa? Vem cá, quem é essa gata que tá vindo aqui hoje? Tudo bem? Tudo bem, Joyce? Beijinho. Beijo no Bruno Fonseca. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o bairro que você mora? Eu moro no Tancredo Neves. Tancredo Neves? Fala bem pertinho aqui do microfone. Tá pertinho? Tá falando aí? Ok. Então, Joyce, como é que foi? Você tava em casa assistindo o programa da comunidade? Eu fiquei tentando várias vezes, né, porque eu assisti todos os programas do Perco Nada. Aí eu tentei várias e várias vezes, até que eu consegui. Fiquei na linha, esperei, eu ganhei o prêmio, falei a frase direitinho, sem errar. Como é que é a frase? Importadora Três Elefantes, o novo conceito é maquiagem. Aplausos, aplausos. Bruninho, a minha maquiagem é Três Elefantes. Dá um close aqui, Natal. Olha, Luana, me arrasou hoje, né? A make da Três Elefantes que arrasa. Olha, você vai adorar, viu? Vai adorar, porque são produtos de muita qualidade. Parabéns. Obrigada. Olha só, então eu faço a entrega aqui da Importadora Três Elefantes pra você, tá? Você gosta muito de maquiagem, tá? Olha a maquiagem, eu amo a maquiagem. Gosto muito. Você ama a cabeça pra alguém em casa? Pra minha mãe, pro meu pai e pro meu irmão, se eles estiverem assistindo, né? Espero que sim. Ok, do seu bairro, amei. É, porque é Crenha do Neves. Alô, Crenha do Neves, obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem estreia no quadro direto de um bairro aqui de Manaus. Mariana, é contigo, obrigado. Agora a gente vai de notícia. Ontem foi o dia nacional da alfabetização e o Amazonas tem tentado bons índices de leitura e escrita. Olha, nós fomos até uma escola municipal que é referência em alfabetização, mostrar que esse processo pode ser bem divertido. No circuito esportivo, um pulo, uma corridinha aqui, parece até brincadeira. Na verdade é divertido, mas passa disso. Tudo tem função de ser. Cada movimento, as estratégias, foi tudo programado pelos professores. Na educação infantil, ele serve para preparar a alfabetização corporal da criança, porque todo o processo de alfabetização, ele parte primeiro do corpo. Então a criança que lateraliza, a criança que tem a percepção espacial, temporal, coordenação motora ampla, isso tudo vai contribuir para o processo de desenvolvimento cognitivo. A historinha também ajuda muito. A questão de prestar atenção, a oralidade, a questão da participação também, quando eles participam, quando a gente está lendo e eles estão prestando atenção e depois a gente faz perguntas para eles, eles respondem. As crianças nem veem o tempo passar. Eu aprendi a pintar, a escrever os numerais, as letras. Eu aprendi a brincar, eu aprendi a ler e tudo que a gente sabe. Tem sido legal, está sendo divertido? Sim. Essa escola de educação infantil funciona o dia inteiro e tem a missão de alfabetizar essas crianças, mas faz além disso. Ela é referência quando o assunto é formar cidadãos e despertar a visão crítica nos pequenos. A sociedade, de certa forma, exige que você só seja cidadão, se inscrever e ler. Então, muitas crianças, de certa forma, até são torturadas. Não passam pelas fases de estágio para poder seguir o seu processo acadêmico. E no Dia Nacional da Alfabetização, a gente veio até aqui para mostrar como alfabetizar é importante e pode ser um processo prazeroso para as crianças. A escola já foi reconhecida pelo Ministério da Educação por respeitar a primeira infância. Olha, aqui alfabetizar é mais do que ensinar a ler e escrever. É trabalhar tudo isso de uma forma lúdica. A ideia é formar pessoas mais críticas, cidadãs, humanas. Superando os medos, os limites, a questão do frear, a questão do segurar, se proteger, saber até onde ela pode ir. Os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização revelaram, ano passado, que 66% dos estudantes do Amazonas, avaliados, tiveram níveis considerados insuficientes em leitura. E o que essas professoras de Manaus querem é mudar os índices e o comportamento. Que projeto lindo, né, gente? Que bacana a gente ver as crianças sendo alfabetizadas e sendo alfabetizadas com prazer, gostando de aprender, gostando de aprender a escrever, gostando de aprender a ler. A gente vê tantas crianças hoje, infelizmente, nas ruas, fora das escolas, né, Bruno? É verdade. A gente todo dia tá aqui na nossa redação e a gente vê o nosso diretor Eduardo Asfora sempre falando dos filhos. Isso é muito bacana. Eu acho que essa, na alfabetização, Mari, é onde se inicia tudo, é onde a gente tá criando ali a criança, tá criando a personalidade, tá criando ali a forma, né, que vai realmente aprender pra onde vai seguir. E eu acho que o Amazonas tem que crescer, sim, no índice, né, de alfabetização com as nossas crianças, porque é tão importante, porque realmente elas são o futuro aqui da nossa nação, né, Mari? Bora botar esse programa pra cima agora? Bora, bora, bora! Bora de música, bora falar de música? Bora, então vamos pra cá, pra nossa sala? Bora, vem com a gente! Olha só quem tá aqui hoje! Tudo bem? A galera do Art Music! Que bacana! Sejam muito bem-vindos, gente! Olha só, a gente recebe aqui Marcos de Paula, aqui, olha só, a gente recebe aqui também a Fê Carvalho. Bom dia, gente! Linda, Fê! E o Bruno Rodrigues. Bom dia! Tudo bem, menino? Sejam bem-vindos. Marco, conta pra gente, como é que foi participar do Art Music, como é que foi esse processo aí de chegar até o nosso concurso aqui da TVQ? Dá um friozinho na barriga na hora? Bem complicada essa parte do nervosismo, mas uma coisa muito boa, programa muito sério, muito legal de participar. Mais de 900 vídeos e a gente teve ali a oportunidade de mostrar nosso talento, aquilo que a gente sabe fazer, que é música, né? E a gente tá aqui hoje pra celebrar a participação junto com meus colegas aí. Parabéns pra Yasmin, que foi a vencedora da eliminatória, mas a gente foi vencedor de estar ali, foi muito legal, muito bom. A Fê, Mariana, foi a que cantou certamente, não é isso? No palco do Art Music, como é que foi? O que você sentiu ali no começo da sua comunicação? Olha, a gente, a Fê tava cantando aqui, antes de a gente começar o programa, né? E aí eu tava com as notícias do programa na cabeça, mas é tão lindo ver ela cantando, que a gente fica com a música na cabeça, né, Fê? Que linda você, obrigada por esse talento, obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço, meu amor, eu fiquei muito feliz, a sensação é maravilhosa. Assim, ainda mais quando a gente ama o que a gente faz, né? Assim, acho que eu sou muito decidida no que eu quero pra minha vida, e eu vou seguir isso até o fim. E eu sou muito grata pela essa oportunidade que nos deram, né? É linda, é maravilhosa estar lá, dependente do resultado, foi perfeito, eu amei. Olha, tem imagens da Fê cantando, olha que linda, vamos ouvir. A Fê, ela tem o desenvolvimento do palco, Mariana, isso conversando com os jurados, muito bacana, ela conseguiu envolver a plateia, conseguiu chamar realmente a atenção aí do público. O Marcos também tem uma história de vida muito bacana, além de ser um talento muito glorioso, né, que se apresentou no palco do Art Música. Agora, Mari, temos aqui também o Bruno Rodrigues, que quando abriu a boca, meu amigo, levou ali o público ao delírio. Tudo bem, Bruninho? Tudo bom, Bruno. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Eu fiquei encantada com o Bruno também. Obrigado, Mari. Como é que a escolha do repertório pra vocês, poxa, aquela música tem que ser a música pra acabar com todo mundo? Crazy, crazy hoje, né, Bruno? Hoje é crazy. Crazy? Então, na escolha do repertório, eu confesso que foi um pouquinho complicado, porque... Tem imagens do Bruno, né? Tem imagens do Bruno cantando? Bora mostrar, diretor? Bora ver. Valeu. I know you like me, I know you like me, I know you do, I know you do, that's why when ever I come around. Que marco. E aí, Bruno, como é que é essa escolha do repertório pra levar pra ser julgado ali naquele momento? Olha, foi um pouquinho complicado, porque eu gosto muito do MPB, gosto daquela coisa mais gingada, mas eu quis fazer uma coisa diferente. Na verdade, eu ia fazer um Madly, né, mas aí houve uma troca de mudanças nos últimos momentos. E aí eu trouxe uma música em inglês pra trazer pra um ritmo que era totalmente diferente, que era uma coisa mais voltada pro MPB. Ana Carolina é pra mim uma inspiração, é uma referência na música. Então eu queria chegar o mais próximo disso e tentei fazer o meu melhor. Agora, sabe o que é bacana pra mim, Mari? É que quando a gente tá ali, né, no programa, com eles, ali nos bastidores, a gente fica com a amiga, né? Aí é aquele negócio da... Oh, meu Deus, é uma emoção, né, Bruno? Meu amigo é mãe, é pai, é tio, é primo, todo mundo chorando. E leva o balãozinho, e leva o cartaz, e é uma animação só. E a gente... Isso que é bacana, né? A gente fica emocionado junto com eles, sabe, Mari? Eu também fico, bastante. É muito importante, é muito bacana esse concurso que tá dando espaço pra vocês, e vocês já são cantores profissionais, é isso mesmo? O Marco canta na igreja, né, Mari? Eu canto na igreja, quero mandar um abraço pra toda a igreja missionária cristã, minha mãe que tá me assistindo agora, e é uma alegria a gente estar aqui cantando, adorando a Deus, mostrando que a música, né, leva a gente pra lugares que a gente nem imagina. Que bacana, a gente fica muito feliz, né, Mariana? Com esse resultado, o Fê, o pai da Fê tá aí, ó, só uma banda aí, ó. Olha, daqui a pouco vocês vão cantar aqui pra gente, olha o Marco aí agora. Alvivasco! Olha aí, ó, ó, um medo só! Eu não fico nervoso, mas eu fiquei muito nervoso, cara. Dá pra ver, eu tô tremendo aqui, pra deixar eu tremendo lá, ó, ó, lá. Tava nervoso, passa esse tempo, tem nervoso mesmo, gente, no palco? Olha, gente, o nosso diretor tá dizendo que o Bruno canta também, o nosso apresentador. Opa, louca! Gente, eu acho isso uma sacanagem, porque ele sabe, quando eu canto, ele não gosta aqui na redação, sabia? Porque é um canto lírico, então... Vai, uma palinha, vai, uma palinha, vai. Não posso fazer isso aqui, não, 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 não. Eu tenho que ouvir isso todo dia aqui na redação, é ao vivo, ele não quer fazer. Fiz do programa eu canto, então, tá bom? Tá bom. Você é o traidor da Marília Mendonça, não tem? É. Vamos cantar. A Fê disse que vai cantar junto. Vamos cantar, vamos cantar, vamos, vamos, vamos cantar. Olha, promessa, hein? Olha, promessa. Eu vou ficar no teu pé. Daqui a pouco vocês vão cantar, né? Ao vivaço. Ao vivaço. Né? Muito bom, muito bom, é bom ter vocês aqui. Que bacana, daqui a pouco a gente volta, então, ao vivo no programa da comunidade, com esses grandes talentos revelados aí pelo nosso Art Music. Não sai daí que a gente volta com muita coisa boa. Programa, hein, tem coisa nova hoje. Tem, olha, a gente fica até... Tem quadro novo. Tem quadro novo, que daqui a pouco você confere aqui na tela do SBT Amazonas. Não sai daí. Agora volta já. 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 Já.